Senhoras e senhores, vamos dar segmento aqui à nossa reunião de julgamento de maio de 2021. Agora, tratando os processos da manhã, do dia 12 de maio, julgamos já os processos do dia 11, sem nenhuma intercorrência, a pauta é integralmente concluída, e chegamos ao processo 49. Com isso, a gente vai seguir para o processo 50, com a ressalva de que já o processo 50, que é de relatoria do conselheiro Daniel, eu deixo a ressalva que o conselheiro Daniel não pôde participar por problemas médicos, não pôde participar dessa nossa reunião, e, portanto, todos os seus processos foram retirados de pauta, e já haverá indicação para todos eles que o processo foi retirado de pauta por solicitação do presidente da turma, em razão da ausência do conselheiro relator, e os autos serão incluídos automaticamente na reunião subsequente. Com isso, a nossa turma, que já contava com o cargo vago, decorrente da saída do conselheiro Sábio, que passou na condição de conselheiro suplente da segunda sessão, nós ficamos com seis membros, e sem qualquer prejuízo à paridade na composição da turma, já que somos três representantes contribuintes, três representantes da fazenda, todos os conselheiros nominados na ordem de votação, conselheira Débora, conselheiro Douglas, conselheiro Francisco, conselheiro Fernando, conselheiro Rodrigo e eu, Carlos Alberto. Com isso, senhores, passamos, então, aos processos pautados para esta manhã, do dia 12, item 50, processo de Alessandra Faria Junqueira, agora nós já saímos do item do assunto contribuições previdenciárias e vamos ao Imposto de Renda Pessoa Física. Primeiro processo de Alessandra Faria Junqueira, processo de relatoria do conselheiro Daniel, tal qual 51, também é o processo de Antoine Najib, também de relatoria do conselheiro Daniel, 52, Arno Tadeu Mariam Filho, também do conselheiro Daniel, que é, como disse, são processos que foram retirados de palco em razão da ausência do conselheiro relator e os autos serão incluídos automaticamente na reunião de julgamento subsequente. Com isso, passamos ao processo 53, contribuinte Claudinei Ramos, relatoria do conselheiro Douglas, conselheiro Douglas, item 53, Claudinei Ramos. Boa tarde a todos. Douglas, está muito baixinho o seu microfone, eu não sei o que está acontecendo aí. Deixa eu tentar aqui. Melhorou? Melhorou. Melhorou bastante. Vamos lá. Bom, como destacado pelo presidente, é um renda da pessoa física, referente ao exercício 2005, decorrente de constatação de omissão de rendimentos provenientes de valores acreditados enquanto depósito ou de investimento mantidos em instituição financeira. Eu só peço desculpa porque eu não consegui marcar, mas, na verdade, esses casos, eles são relativamente tranquilos, esses três primeiros, porque são aquelas alegações de praxe com relação a depósito bancário, omissão de rendimentos. Então, o contribuinte apresentou a impugnação, a decisão da DRJ foi assim mentada, então, teve questão de constitucionalidade, alegação de inconstitucionalidade, e aí questiona os depósitos bancários, presunção de omissão de rendimentos. E aí o contribuinte foi intimado à decisão da DRJ, apresentou recurso voluntário, em que alegou em apertada síntese. Então, unidade de lançamento pela quebra do sigilo bancário, o autor mérito, que os depósitos bancários não poderiam ser considerados como renda, cerceamento de direito de defesa, busca da verdade material e da mão de ofício, multa excessiva e constitucionalidade. Se não me engano, não são todos esses pontos, não. Mas eu vou tratando do que foi objeto de recurso. A alegação de nulidade, aí eu falo aqui do artigo 59, então, não teve... Os atos e termos foram lavrados por pessoa competente, foram lavrados os despachos de decisões por autoridade competente, e não houve pretensão do direito de defesa. Então, ou seja, para que uma decisão mesmo, para que o ato de infração seja declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa do contribuinte. Então, deste modo, rejeito essa preliminar. Ter as matérias em que se aplicam a suma ACAF nº 2, por alegação de constitucionalidade, então, alegações de inconstitucionalidade e de ilegalidade, que dá suporte ao lançamento, tais como quebra de sigilo bancário, ilegalidade da cobrança de juros com base na Selic e com fisco. E aí, a antinomia do parágrafo 4 do artigo 5º da Lei Cumprimentar 105, aplica a suma ACAF nº 2. Questão da quebra do sigilo bancário, que foi pacificada pelo Supremo no RE 601-314, tem também a suma ACAF nº 35. E aí, a questão do lançamento efetuado com base em depósitos bancários, o contribuinte, nesse caso aqui, alega que a fiscalização não comprovou o consumo da renda, a suma ACAF nº 26, e aí, por falta de prova, eu estou mantendo, estou negando o provimento ao recurso voluntário. A única negação em relação ao depósito bancário, o contribuinte alega que o fato de alegar que comprova que comprava e revendia verduras e apenas o percentual de 1,5%, que era a média do seu rendimento por transação, deveria ter sido comprovado com documentação a bilhão. E aí, por ausência de documentação, eu estou negando o provimento, presidente. Ok, senhores, considerações? Matéria já bastante discutida no colegiado, então podemos ir direto ao voto. Conselheiro Ator negando o provimento ao recurso voluntário, como vota, conselheira Débora. Eu acompanho. Conselheiro Francisco. Marita também acompanha. Conselheiro Fernando. Acompanhe, presidente. Conselheiro Rodrigo. Também acompanho, presidente. Também acompanho, conselheiro Ator. E assim, no processo do senhor Claudinei Ramos, chacoado de membro do colegiado, por unanimidade de voto, se negar o provimento ao recurso voluntário, vamos ao processo 54. Davi Santos de Freitas, também relatoria do conselheiro Douglas. Por favor, conselheiro. Conselheiro. Esse caso aqui é um lançamento de imposto de renda também, pessoa física, referente ao ano-calendário 2003. Aí, o autuado alega que os depósitos se originaram, se originariam da movimentação de recursos da empresa, cerraria Freitas, da qual é sócio, e da empresa individual do cônjuge, e não apresentaram, não apresentou, porém, documentos comprovando estes fatos, o que motivou o lançamento. Outro, a gente apresentou impugnação, basicamente falando que os depósitos bancários não configurariam renda, apresentou recurso voluntário e que, em apertada síntese, alegou a impossibilidade de atuação com base em informações e estados bancários, efeito confiscatório da Mônia, e constitucionalidade da taxa Selic. Basicamente, ele tenta trazer alguns documentos, mas é aquela questão que a gente coloca por que foi feito, né? Depois, quando a omissão é de depósito bancário sem origem comprovada, é aquela questão do por que foi feito, né? E não basta mais comprovar a origem, mas também a natureza, não é isso? Isso. E aí, como não houve comprovação, não tem efetiva... E aí, não tem aquele efetivo cotejo das provas, então, nesse caso aí, eu também, com relação a este ponto dos depósitos bancários, eu estou negando provimento por falta de prova. aí, tem as questões, sumo a CARF número 2 também, confiscatoriedade da multa e ilegalidade da Selic. Eu estou... Sumo a 2 e aplicação da sumo a CARF número 4 também, com relação a Selic. Então, eu estou negando provimento também, presidente. Senhores, considerações? Então, vamos ao voto. Como vota a conselheira Bébora? Eu acompanho. Conselheiro Francisco? Também acompanho. Fernando? Acompanhe, presidente. Rodrigo? Também acompanho, relator, presidente. Eu também acompanho, conselheiro relator. E, assim, acorde o membro colegiado por unanimidade de voto e negar provimento ao recurso voluntário. Passamos ao processo... Esse foi o resultado do item 54 da Davi Santos de Freitas. Passamos ao processo do senhor Henri Royer, de Carvalho. Por favor, conselheiro Douglas, também relator. Esse também é um caso de imposto de renda, referente ao calendário 2001. Um, depósito bancário sem comprovação. O contribuinte alega diversas questões aqui, na incumbinação, decadência, venda de cotas de empresa, recebimento de dividendos, na verdade, recebimento de valores por ter saído da sociedade. Enfim, a decisão manteve o alto de infração tal como lavrado e, aí, apresentou recurso voluntário em que alegou, apertado a síntese, decadência, cerceamento do direito de defesa e que teria comprovado a origem de determinados recursos e requereu a aplicação da súmula CARF 61. É aquela que fala do artigo 42, parágrafo 3º, inciso 2, lá dos depósitos abaixo de R$ 12 mil e R$ 80 mil. Eu começo o voto aqui com relação à decadência, falando que os atos são complexivos, então, se aperfeiçoou até no dia 31 de dezembro de cada ano. Então, no caso, teve declaração, o contribuinte teve retenção, na verdade, acho que teve pagamento, salvo engano. Na verdade, eu vou confirmar, mas é pagamento, nesse caso. Então, aplica o 150, parágrafo 4º, mas, na prática, não muda muito, porque o lançamento é do ano-calendário 2001, data inicial para contagem do prazo decadencial 31 de 12 de 2001, e o prazo final de lançamento 31 de 12 de 2006, o lançamento foi feito 14 de 12 de 2006, dentro do prazo de cinco anos. Aí, alega o cerceamento do direito de defesa e inunidade, estou rejeitando a preliminar, nos termos do artigo 59 não se aplica. questão do lançamento efetuado com base em depósitos bancários, eu faço aquele arrasado da legislação, aí a questão da comprovação, e no caso aqui, ele alegou a aplicação da suma CARF 61, pela questão dos depósitos inferiores a 12 mil, e o somatório no outro passe. Na verdade, ele pensou alguns lançamentos, alguns depósitos abaixo de 12 mil, para falar que deveriam ser excluídos, mas, na verdade, no ano-calendário, a soma supera 80 mil reais, então, não se aplica a suma no caso dele. Aí, ele fala que parte dos valores depostados referem-se à venda de cotas, e aí ele tentou demonstrar com o status de conta bancária de propriedade da empresa Rivertech Informática, que os recursos referentes a diversos depósitos relacionados às folhas 193 decorreriam da venda de suas cotas da referida empresa. Aí, entretanto, tal como constou da decisão recorrida, com a qual concordo, deveriam ter sido apresentados documentos relativos às alterações contratuais, recibos, escrituração contábil e outros documentos que evidenciassem a natureza dos recursos depositados, já que teriam sido objeto de solicitação no termo de verificação e constatação fiscal. Outros valores que teriam sido contribuídos à venda do apartamento, ele alega que parte dos valores são decorrentes de venda de apartamento, são dois, a venda do apartamento ao senhor Orlando Gonçalves, por não coincidir em data e valor, não se considera como comprovada a origem dos mencionados recursos, de modo que devem ser mantidos. Então, ele alega que caíram valores lá referentes à venda de um apartamento para esse senhor Orlando Gonçalves, mas não bate em data e valor, aquilo que a gente já costuma ver nesses casos. só que com relação a um outro imóvel, ele tem um valor lá de 100 mil reais que foi depositado, que seria parte de entrada da venda de um imóvel, o senhor, acho que eu repeti aqui, Orlando Gonçalves, acho que é outro, vou só confirmar depois. O Orlando Gonçalves é o que ele vendeu e que o valor de 100 mil reais bate em data próxima à escritura que foi juntada nos autos. E consta lá, conforme o pagamento, 100 mil reais já anteriormente recebido pelo outorgante e que dá aos autogados mais amplo, rasa geral e revogar a quitação na escritura. E aí eu observo que foi feito um depósito no dia 5 de setembro de 2001. Então, data bem próxima à escritura que foi lavrada no dia 12. Então, eu estou considerando esse 100 mil aqui reais como reconhecido uma vez que foi decorrente da venda desse apartamento. Aí tem um outro depósito de 17 mil e 100 reais, ele fala que teria sido teria sido feito porque ele tinha dinheiro com ele, está na declaração, mas ele não trouxe nenhum comprovante de depósito, nada. Então, eu estou dando, estou conhecendo o recurso voluntário e estou dando parcial provimento para determinar. Aí eu não sei se é, presidente, só precisaria de ajuda se é determinar o recalculo do tributo excluindo da base o valor de 100 mil, né? De origem, estou comprovado. Beleza. Esse é o valor, o valor de sinal na compra do imóvel, não é isso? Isso. Senhores, considerações? Esse 100 mil é do Orlando? É porque aqui na escritura fala que ele recebeu 190 mil anteriormente recebido no título de sinal e ficou 200 mil, né? Desculpa, o Débora, acho que esse daí é do outro, então, acho que eu me confundi. Deixa eu só ver aqui na... Antônio Pelopes, que a escritura está... 219, né? É, 219 ali. Diz que é pelo preço de 1 milhão e 350, sendo 100 mil já anteriormente recebido, aí depois vem 170 mil, que seria um cheque, banco tal, 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 e o saldo, enfim, né? De outra forma que é que ele diz. E essa escritura aqui foi de setembro também, né? Foi perto do depósito, não é, Douglas? Você mencionou isso, né? Isso. É, os outros valores eu não estou reconhecendo porque não tem... não está próximo... Não dá para ter uma vinculação inequívoca, né? Isso. Entendi. E não comprova que quem fez o depósito foi esse adquirente? Isso não, presidente. Não tem lá... Mas ele indica o CPF e tudo mais, mas... Mas não traz documentação, não é isso? Essa documentação específica, não. Mas eu estou baseando na escritura, né? Não, eu sei, mas aí você conseguiu bater os 100 mil. Estou falando para essa parcela que ele está alegando, mas que não tem... não está batendo com a escritura. Eu falo isso porque, assim, na prática a gente vê que as questões não são tão formais assim, né? Então, você vê, o próprio contribuinte aí recebeu um determinado valor como sinal. A rigor, como que a gente trataria disso? Isso é o quê? Quando que ocorreu o fato gerador desse montante? Foi quando ele recebeu? Foi quando ele... Você entende, né? Quando ele foi... quando ele fez a escritura? Então, a gente tem a convicção de que o fato gerador do ganho de capital ele vai ocorrendo paulatinamente à medida que os recursos são recebidos. Mas, nesse caso, foi recebido antes. Então, a gente tem que de alguma forma avaliar essa... pela prática. O contribuinte chega... O cidadão vai na casa do outro lá que ele está vendendo um imóvel, um apartamento. Aí ele olha o apartamento do outro e fala assim, olha, legal, eu quero, vou ficar com o teu imóvel. Aí o que ele faz? Dá um sinal para manter o negócio, para não ir embora o outro deixar tirar o anúncio e ele acabar desistindo. Então, ele dá um sinal. Não fez nada ainda. Agora, digamos que, tá, José foi lá na casa de João e falou para o João, assim, vou comprar teu apartamento. Aí José fez um monte de depósito na conta de João. Que a gente soma tudo, tá, pô, é compatível, né, com o montante ali e tal, mas, ah, mas não bateu com o que está na escritura e tal, porque nem sempre, né, nesse momento do rigor, é esse caso, 100 mil já recebido. Mas foi recebido o quê? Se tivesse recebido 10 de 10 mil, a gente acolheria do mesmo jeito, entendeu? Então, é, eu só estou comentando porque se, poxa, se é um camarada tem uma operação com fula, com aquele outro contribuinte, ele demonstra que vendeu o imóvel para ele, pagou ganho de capital sobre isso e recebeu o crédito desse contribuinte, lógico, né, com valores que tem alguma compatibilidade, é, pode ser até que ele tenha ficado, por exemplo, eu estou falando isso com, 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 é, vislubrando uma situação prática pela qual eu estou passando, né, eu também estou, estou exatamente no momento fazendo uma alienação de um imóvel e preocupado com a questão do ganho de capital, como que eu tenho que fazer, se eu vou aplicar em outro imóvel, se não vou, mas, o formato que eu, que eu, que eu estabeleci para pagamento, ele certamente não é o formato que eu estou recebendo, porque o camarada está falando assim, eu, eu parcelei para ele, ele, e agora ele está falando assim, eu vou te adiantar aqui alguma coisa, te adiantar outra coisa, porque ele tem que me pagar, por exemplo, vamos chutar, daqui a três meses, um valor, aí ele vem, esse mês me dá um tanto, me dá para diminuir lá, eu vou falar para ele, se não, não me dá, não, se eu estou preocupado, se de repente ele nem consegue me pagar, eu não vou receber de uma vez, entendeu? Aí, lógico, eu preciso demonstrar que quem me pagou foi esse cara, aqui, pagou aqui, pagou aqui, isso é mais ou menos compatível com o que está lá, de repente lá na frente ficou até um pouquinho menos, porque eu descontei uns juros, um troço qualquer que correria por conta do tempo, mas se ele não identifica a origem, aí não basta dizer que foi daqui, por isso que eu perguntei, mas ele demonstrou que veio desse, do adquirente, né? Então, presidente, mas, por exemplo, esse 100 mil, ele até fala que está ali, que está adiantado, né? Mas, por exemplo, ele fala depois de, no item 2, que eu coloquei o 1, que é o 100, no item 2, ele fala assim, 170 mil e 50 centavos, ele indica alguns cheques, banco tal, não sei o quê, mas ele fala que, aí ele colocou até, entre parênteses aqui, na própria escritura, diversos cheques, 36 mil, 733, corretagem, cartório, etc, que daria os 170 mil, só que assim, esse aqui, eu não estou conseguindo, não dá para bater, não caiu 36 lá de cheque, assim, despesa de cartório, corretagem, ele não comprova, então, nesse caso, eu estou faltando elementos, eu entendo, está faltando elementos, perfeito. Senhores, considerações? Conselheiro, eu estou dando, passei ao provimento, para excluir da base, que é o tributo lançado, o valor de 100 mil reais, né? Alguém quer fazer alguma consideração? Podemos, eu voto? Então, como vota a conselheira Débora? Eu acompanho. Conselheiro Guarita? Também acompanho. Fernando? Acompanho, presidente. Também acompanho, presidente. Ok, senhores, também acompanho, conselheiro Anatoa, sem acordamento colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o recalco tributo, com exclusão da base de cálculo, do valor de 100 mil reais. diferente a sinal recebido pela alienação de imóvel, do valor de 100 mil reais. Tranquilo assim? E senhores? Só me dá um minutinho que eu vou fechar ali a janela, porque começou a chover aqui forte. Perfeito. Vamos olhar tudo ali na sala. Eu só vou abrindo o meu caso aqui, que o próximo processo é de minha relatoria. Então, o próximo processo é de minha relatoria. para o processo item 56 da pauta, processo de minha relatoria. Contribuinte Cleide. Cleide Cristóvão Natali, o Natali. processo final 2008-35. presente trata de recurso de ofício e voluntário em face do acordo merital, exalado pela 17ª turma da Delegacia de Julgamento de São Paulo. O contexto tem origem alta de inflação de folhas 651 a 659, relativo aos anos-calendários 2003-2004, do qual faz parte, em termos de verificação fiscal de folha 650, a leitura do citado termo, evidencia que a autoridade constatou a missão de rendimento caracterizado por depósito de origem não comprovada, já que, devidamente intimado, o contribuinte não comprovou, mediante documentação, a abdão na origem dos recursos creditados em contas de depósito mantidos na instituição financeira. Ciente do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, em que apresentou suas razões para considerar improcedente a autuação, as quais foram sintetizadas pela decisão recorrida. Eu só apontei aqui alguma coisa. Embaixo aqui estão sintetizadas as razões de defesa, eu vou passar um pouquinho por elas, que a gente vai tratar no curso do voto. Rebruçada sobre os termos da indignação, a delegacia de julgamento considerou-a parcialmente procedente, por ter excluído da base de cálculo valores de transferências numerários que, em termos de datas e valores, comprovam parte dos créditos bancários autuados, que esses créditos bancários autuados tiveram origem no recebimento de recursos por parte do contribuinte decorrente de operação de mútuo. Então, ele excluiu isso de tributação. Em relação ao montante de crédito, deve ser calculado somando seus montantes de base inferior a 12 mil, ou seja, ele indeferiu essa parte, o contribuinte questiona, mas, na verdade, tudo ultrapassava o valor de 80 mil. Então, ciente do acordo, ainda inconformado, o contribuinte formalizou o recurso voluntário, no qual apresentou as razões que entendem de ficar a reforma das conclusões de julgador de primeira instância. Engraçado que eu coloquei lá em cima sobre recurso voluntário e de ofício, mas acho que isso aqui é só recurso voluntário. Isso aqui ficou perdido aqui, essa informação. É, não tem recurso de ofício. Não tem recurso de ofício, né? Oi? Desculpa, Fernando, eu atrapalhei. Não, só concordei que não tem recurso de ofício. É, inclusive, apontamento até da pauta já está indicando que recorrente é só a senhora Cleide. Então, não tem recurso de ofício, foi uma falha aí no início lá do relatório. Bom, passamos ao voto. Após breve histórico da ação fiscal, dos argumentos expressos na impugnação e das conclusões de são recorrido, o contribuinte apresenta seu descontentamento em relação à decisão de primeira instância, que, embora tenha afastado parte da autuação reconhecendo valores depositados pelo seu ex, Mazarulo, em decorrência de empréstimo, está evado de segurança ao adotar dois pesos e duas medidas para situações idênticas. Nesse ponto, convém trazer a baila. Aí eu trago aqui aquelas questões, normalmente, que eu coloco sobre a legislação que trata do tema e que dá para a gente passar, porque isso foi só uma medida inicial que o contribuinte tratou a partir daí tratado do direito. Então, ele vem falando dos créditos decorrentes do contrato de mútuo. Afirma a defesa que a decisão desconsiderou o fato de que cheques de uma mesma agência são ordens de pagamento à vista e, quando forem do mesmo banco, do favorecido, são compensados como se dinheiro fosse, havendo situações em que os valores forem integralmente depositados ou ainda apenas parcialmente, com a diferença sacada em dinheiro. sustenta que tal prática de compensação é regulada pelo Banco Central e reitero os argumentos já formalizados em sua impugnação. Sobre o tema, em apertada síntese, a autoridade de julgadores de última instância se manifestou no sentido que o descontrato de mútuo e as notas promissoras apresentadas, ainda que tais ajustes fossem informados em DIRF do outuado, que não ocorreu no presente caso, não seriam suficientes para testar a efetividade da operação. Ainda assim, ao identificar cheques e TED que entendeu comprovadamente originados de tal ajuste, entendeu por excluir parte da omissão apurada pela fiscalização. Enfim, o que aconteceu foi isso. A DRJ falou assim, olha, esses documentos que você está apresentando não é suficiente para dizer que isso aqui é um mútuo, mas mesmo assim ele foi lá e excluiu uma parte dos cheques, crédito de cheques e TED que ele entendeu que faria parte desse ajuste. E aí eu coloco, não é a primeira vez que eu trato da questão nesse colegiado e falo sobre a matéria, em particular que considero menos importantes os aspectos formais do instrumento de mútuo, prestigiando a essência das operações, e mesmo considerando isoladamente relevante a questão da formalidade de um contrato de mútuo, em particular neste caso, em que a decisão de primeira instância superou tacitamente tais exigências, temos que sinteticamente a manutenção da autuação sobre parte dos valores supostamente relacionados a tais ajustes particulares decorre da falta de correspondência de valores entre os documentos de origem dos respectivos créditos bancários. Tal discrepância, total ou parcialmente, pode ser explicada pelas alegações recursais. Contudo, na forma como se apresentam tais operações de crédito, não se pode concordar com as conclusões da decisão recorrida. Muito embora a autoridade julgadora tenha caminhado com louvor quando concluiu que meros contratos ou notas promissórias, ou mesmo informações de IPF, não são suficientes à comprovação de um mútuo, sendo necessário confirmar a movimentação dos recursos envolvidos, acabou por acolher em parte as pretensões da defesa exclusivamente em razão da comprovação da origem dos valores, sem se ater em outra questão absolutamente importante e indispensável, que é o retorno do numerário, o qual é o natural fechamento de uma operação de crédito. O dinheiro vem e depois volta, não fazendo sentido entender que tem natureza de multa operações que se dão em apenas uma direção, não concluindo o fluxo financeiro característico de tais ajustes. Note-se que foi exatamente esta conclusão da autoridade lançadora ao afirmar em folha 649 que não puderam ser aceitas as justificativas de depósito apresentadas como sendo de origem do doutor Luiz, uma vez que, embora acompanhadas de cópias de cheques ou comprovantes de transferências bancárias, não demonstram a natureza de operações da operação que deu causa aos créditos. No caso dos autos, a principal fonte pagadora do recorrente, devidamente informada em sua declaração, é a pessoa jurídica e ter plana assessoria e incentivos fiscais. Empresa que, por acaso, conforme se vê no quadro abaixo, tem como sócio-administrador o próprio recorrente o senhor Luiz Motaraz, aquele que vem prestando dinheiro para ele, evidenciando que a relação entre este e o contribuinte fiscalizado se explica para bem de uma nova e valorosa amizade, que ele alega isso, dentro do recurso, que decorria de uma amizade que tinha com ele. Tal relação de cunho e societário poderia explicar, por exemplo, a disponibilização de uma linha de crédito em forma de um conta corrente, em que o mutuário poderia utilizar o numerário disponibilizado à medida de sua necessidade, sendo que tais necessidades acabam por ocorrer de forma picada em vários dias dos meses e em várias parcelas em um mesmo dia, ou seja, à medida que ele tem parcelas que ele recebe no mesmo dia, vários dias durante o mês. Assim, dada a inexistência de veras-semilhanças, elementos contidos nos autos não são suficientes à formação da convicção deste relator quanto à essência das alegadas operações de multo, independentemente de terem sido ou não comprovado a origem do numerário, já que a comprovação da origem no curso do contencioso fiscal não tem o condão de desobregar o contribuinte de mostrar a natureza de valores envolvidos, que, ao que se mostra, de fato, nada tem a ver com empréstimos. Ainda assim, vale ressaltar que a falta de correspondência de valores que modificou ou não acolhimento das alegações da impugnação tem absoluta procedência, já que não torna inequívoco a alegação recursal de que tais valores são efetivamente os mesmos. Como se vê, estamos diante de administradores que, até mesmo em razão de ofício, deveriam adotar mais cautela nos registros das operações da qual participam, afinal, mais do que evidenciar a absoluta correção na condição de algumas operações, há necessidade de que esta regularidade seja aparente. Portanto, eu nego provimento a recurso nesse tema. Com relação ao recebimento de aluguel, a defesa sustenta que a decisão recorrida de forma rasa desconsiderou créditos efetuados em suas contas bancárias a título de aluguel para a labora e recebido da mesma ET plan, assessoria, basicamente, pela mesma falta de correspondência de valores. A defesa junta uma planilha em que justifica créditos em conta, por exemplo, a título de aluguel sem qualquer regularidade de valores e período. Ou seja, normalmente, você tem uma regularidade no tempo de recebimento de aluguel. Recebe em janeiro, em fevereiro, em março, valores semelhantes, às vezes, com alguma diferença porque desconta uma despesa e tal, mas nesse caso, não tem isso. Objetivando comprovar a sua origem com a indicação numerária informada em DIF, no montante de 2.200. Não se pode conceber que um crédito de R$ 800,00 em 6 de maio tenha a sua origem comprovada por um aluguel de 2.200, ou mesmo que os mesmos de 2.200, mais referente a outubro, seja a origem de um crédito de 2.200. Ou seja, ele tenta demonstrar e não bate. Ele ia falar, esses 2.800 é esse aluguel de 2.200, esses 800 aqui é daqueles 2 e pouco. Fica a ressalva de que é juntada apenas de parte do livro diário, não permite maiores considerações sobre as legações recursosais, não é possível saber, por exemplo, quanto e quando a empresa registrou o pagamento de aluguel nos citados meses de maio e outubro, sendo certo que este despende no exato valor de 2.200, aparece em outros meses. Aí eu aponto aqui folhas 460, 463, que ele tenta trazer um livro diário para tentar demonstrar o momento em que sai que a empresa paga essas despedas. O mesmo raciocínio vale para o suposto crédito de clorabólico. Em folhas 429, há em uma cópia do livro diário da Etaplan o registro de um pagamento para débito em conta corrente em favor doutuado na ordem de 12 mil. Frize-se sem qualquer indicação de corresponder realmente a prolabólico. A partir de tal registro, a defesa busca comprovar um crédito de 11 mil. Ou seja, tem uma saída lá de 12 mil e fala assim, esses 12 mil são esses 11. Contudo, o mesmo livro diário evidencia outros registros idênticos, pagamento para débito em conta corrente, sem que se note a mesma correspondência nos estratos da mesma instituição financeira. Ora, conceber que tais valores sejam os mesmos é crer que a empresa paga prolabólico aos seus administradores em dinheiro, um mês em cada instituição e ainda deixa de informar tais valores ao fisco, já que prolabora em rendimento do trabalho e assim deveria ter sido informado em DIF pela citada fonte pagadora, ao contrário do que foi feito, já que o documento de Folhas 452 evidencia um único crédito oriundo ocorrido em janeiro de 2003. E o livro diário aponta diversos outros créditos dessa natureza, com destaque para os contidos em Folhas 462, que alcança 30 mil reais. pelo que se apresenta nos autos, o tal contrato de empréstimo formulado com um amigo, sócio, o senhor Luiz Matarazzo, se assemelha aos diversos casos já vistos nessa turma, em que é aquela questão da disponibilização de crédito por empresas, na modalidade de conta corrente, a título de mútuo, sem que haja como regra qualquer intenção do retorno aos cofres da pessoa jurídica, tudo para dar uma roupagem de operação de crédito a valores que não têm esta essência. Assim, correta a DRJ ao não acolher a comprovação de origens de valores que não apresentam compatibilidade de valores, já que vou consertar isso aqui, que está repetindo aqui valores, já que de fato não há como atestar que são relativos a empréstimos. A falta de compatibilidade acima tratada também se refletiu no ano 2004 e da mesma forma se apresenta regular o lançamento e a decisão recorrida, não competindo a este relator responder ao questionamento da defesa sobre o motivo de terem sido acolhidas comprovações semelhantes em outros meses, já que tal acolhimento não faz parte do retígio fiscal. Da mesma forma, não pode este relator se voltar contra o deferimento parcial do pleito em sede de impugnação, já que não existe recurso de ofício que torna incabível a reforma da decisão para prejudicar o contribuinte. Enfim, portanto, neste caso, eu nego o provimento a recurso voluntário. Neste tema, créditos inferiores da R$ 12 mil é aquela mesma história e eu aponto aqui que os valores somados ultrapassam os R$ 80, então, a peça recursal não se insurge propriamente sob as conclusões da DRJ, apenas acatando de forma genérica, não obstante, ainda que tenha havido erro material na indicação de folhas em que se encontram planilhados os créditos considerados não comprovados em uma análise rápida de folhas 623 seguintes, eu acho que a DRJ apontou uma falha aqui, ela indicou uma folha errada. E aí, eu coloco aqui que uma análise rápida dessas planilhas de folhas 623 seguintes é possível constatar a inexistência de um único crédito bancário suplementar superior a R$ 12 mil, do que resulta a conclusão de que o somatório dos depósitos inferiores a R$ 12 mil coincide exatamente com a omissão de rendimento apurada pela fiscalização, R$ 139, R$ 126, ainda, assim, ainda que excluída a parte considerada no julgamento de primeira instância, conforme se vê na planilha acima, remanesce a omissão superior a R$ 80 mil em cada ano do calendário e não se aplicando, portanto, o citado o inciso 2 do parágrafo terceiro da R$ 9.430. Portanto, mesmo excluindo os valores que originariamente eram R$ 139, R$ 166, os valores passaram a R$ 69, R$ 125, como não tem crédito superior a R$ 12 mil, todos esses valores e eles precisam manter a tributação, incidir a tributação, já que eles ultrapassam os R$ 80 mil previstos no parágrafo terceiro inciso 2 da R$ 9.430. E, nesse sentido, senhores, eu nego o provimento ao recurso voluntário. Considerações? Nada mais do que aquilo que a gente já viu diversas vezes, uma empresa, o camarada é sócio da empresa, ele vai lá, saca, saca valores a medida do que precisa, os dinheiros entram na conta dele, às vezes, possivelmente, pode ocorrer até de alguma operação da empresa que são depositados na conta dele, para depois ele já destacar a empresa, mas ele acaba se perdendo nesse controle e alegando que esses valores são mútuos. A gente vê, inclusive, uma planilha que foi colocada lá no relatório que apontam como que ocorrem esses mútuos. Então, por exemplo, tem um mútuo, tem valor de 1.200, outro de 5.000, outro de 2.000, outro de 200, 1.450, 6.000, assim, então, assim, sabe, é absolutamente picado e não se justificaria, né? Na mesma data, um valor de 1.000, outro valor de 700.000, um valor de 1.000 reais, outro de 700 reais, um em cada banco, então, não sei o que justificaria um amigo ou qualquer coisa ou empréstimo ser realizado desse mesmo jeito. Mesma data, 22 de 4 de 2003, um depósito de 1.000 no Banespa, um no BCN de 500 reais, outro no real de 500 reais. Enfim, não é por isso que eu entendo que não apresenta a verossimilhança, é a aparência de verdade dos argumentos que eu atribuo muito. Por mim, nem as informações aquilo que a DRJ entendeu que estava batendo, deveria ter sido exonerado, mas como não tem recurso de ofício, deve ser mantida a decisão que beneficiou o contribuinte em primeira instância. Alguém quer fazer alguma consideração? Então, como vota a conselheira Débora? Eu acompanho. Conselheiro Douglas? Acompanho, presidente. Conselheiro Guarita? Também acompanha. Conselheiro Fernando? Acompanho, presidente. Conselheiro Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores. Assim, acordo o membro colegiado por unanimidade de voto em negar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, item 57, Ricardo Ferreira de Souza e Silva. Processo também de minha relatoria. Obrigado. Senhores, tratos de recurso voluntário em face do acórdão número tal, a delígula seja o julgamento de São Paulo 2, enquanto em si hoje tem origem alta de infração, cuja motivação está descrita no termo de constatação de folhas tais e se refere a um calendário de 2004. A leitura desse citado termo evidencia que a autoridade fiscal constatou as seguintes infrações, emissão de rendimento recebido de pessoas físicas de imposto bancário de origem não comprovada e ainda lançou multa isolada por conta de recolhimento de carne e leão naturalmente desses recolhimentos e desse valor recebido de pessoa física. Em síntese, contribuinte faltuado por não ter comprovado mediante documentação na abdana, origem de recurso no montão de 224 mil creditado em suas contas bancárias. Ademais, constatou sua emissão de rendimentos ao feridos de pessoa física no montão de 3.500, os quais estariam sujeitos a recolhimento mensal a título de carne e leão, razão pela qual foi lançada a multa isolada. O contribuinte suficiente do lançamento inconformado apresentou a impugnação em que sintetizou as suas, que apresentou as suas razões sintetizadas nos seguintes tópicos, ele trata aqui dos valores especificamente, após o encerramento da fiscalização, ele diz que conseguiu obter junto ao mutuante cópia do contrato de mutuo no valor que recebeu da empresa Alfa Negócio Participações, e ainda com relação às 3.500, ele ressalta lá a mesma regra do artigo 42, parágrafo 3, inciso 2, trata ainda da impossibilidade de acumulação de multa isolada com multa de ofício. questiona a taxa e a DRJ analisando o tema entendeu como improcedente a sua impugnação afirmando que a caracterização de empréstimo é necessário comprovar o modo como esta transação se operou, especialmente a transferência do numerário do credor para o tomador e a quitação pelo devedor da dívida e afirmou ainda que é cabível a aplicação da multa isolada prevista no artigo 44, inciso 2, sobre o argumento de não recolhimento do tributo devido a título de carnelião. O contribuinte ciente do lançamento tempestivamente apresentou recurso voluntário que passo dele a conhecer agora. Após breve síntese dos autos, o recorrente afirma que apresentou todos os documentos solicitados no curso da fiscalização e passa a discorrer os motivos que entendem justificar a reforma de decisão recorrida. Com relação ao depósito de 224.632, sustenta a peça recursal que no curso da impugnação comprovou de forma inquestionável, idônea e documental que a origem de tal numerário é um contrato de multo com a empresa Alfa Negócio e participação devidamente informada em GIPF, razão pela qual não há motivação para se lançar atributos sobre a operação, já que a presunção que deu causa ao lançamento tem lugar apenas quando não comprovado a origem do recurso, não se justificando, portanto, a desconsideração em sumário da prova por parte da autoridade lançadora. Tal autoridade julgadora, assim, tratou do tema, ele diz que duas coisas foram analisadas, primeiro, na declaração do contribuinte no canadano de 2004, não consta nenhuma informação de empréstimo, e segundo, a cópia do contrato de multo é necessário possuir, que esteja devidamente autenticado em cartório, registrado em cartório, ademais, não comprovou a efetiva entrega ou transferência do alegado valor de empréstimo adquirido pelo fiscalizado à empresa, e, por outro lado, também não comprova que os depósitos em conta do fiscalizado foram efetuados pela empresa. em relação ao contrato de multo, eu vou aqui, aqui eu pulei, né, aquela parte conceitual que eu sempre trato aqui da 9.430, artigo 42, e falo novamente que eu me filio a corrente de pensamento considerando desimportante os aspectos formais do instrumento de multo prestigiando a excesso das operações, no caso dos autos, é fato que está a operação ao contrário do que afirmou a defesa não costou na dvf do contribuinte autuado conforme se verifica em folhas 10. Mesmo considerando isoladamente relevante a questão das formalidades de um contrato de multo, há ainda questões absolutamente pertinentes levantadas pela decisão recorrida sobre a falta de comprovação tanto de que o ingresso teve origem na empresa Alfa Participações, preciso corrigir aqui, que tem alguma falha aqui na escrita, quanto do pagamento da obrigação assumida, argumentos que não foram contestados pelo recorrente, para o que bastaria, por exemplo, apresentar o comprovante de depósito ou cópia de cheque e principalmente comprovar como se deu a devolução do montante. Assim, a mera apresentação do contrato de folha 691 a 693 não é suficiente a formação da convicção deste relator quanto à essência da alegada operação de multo, ainda que fosse tal documento suficiente a comprovação, que no caso não é, tal comprovação da origem do custo contencioso não tem um condom de sobricar o contribuinte de demonstrar a natureza dos valores envolvidos evidenciando, sobretudo, o completo fluxo financeiro característico de operação da natureza, ou seja, o dinheiro vem e volta, a mesma coisa do processo anterior. Então, portanto, neste tema eu lego provimento a recurso. Com relação aos depósitos que perfazem o montante de 3.500 comprovação de devolução. No presente tema a defesa insurge-se contra o lançamento alegando que apertada a síntese que a autoridade lançadora ignorou o preceito legal de que não seriam considerados para fim de determinação da receita omitida depósito no valor individual inferior a 12 mil. A questão dos depósitos inferiores a 12 mil está prevista no inciso 2 do artigo 3º do 42 da 9.430 já transcrito a liúris está relacionada à presunção de omissão de rendimento de que trata o mesmo artigo não obstante conforme escolha 629 a fiscalização identificou para este caso a origem do numerário então ela não está falando de numerário com base em origem não comprovada não mais se aplicando a presunção de que trata o citado artigo 42 da mesma forma não mais se aplica a regra do inciso segundo do parágrafo 3º deste mesmo artigo a partir daí reportes as considerações expressas no rito anterior sobre a indispensabilidade da comprovação integral da operação de mútuo para que se considere efetivamente demonstrada a natureza do ajuste sem o qual deve ser mantido o lançamento da impossibilidade de acumular e aqui é a questão do da acumulatividade de mútuo isolado multa de ofício o anterior foi só um determinado valor de 3.500 que ele identificou de onde era identificou de onde era identificou que era de pessoa física e portanto sobre ele ainda cobrou a multa de ofício enquanto o BIM está falando mas era valor pequeno não interessa isso aqui não é valor pequeno tem que ver o que que veio me parece que ele até alega que era o que era um empréstimo também que teria devolvido mas não vem não não da mesma forma ele não tem essa não tem essa comprovação e com relação à impossibilidade da acumulação de multa eu trago aqui aquelas considerações que já fiz diversas vezes sobre essa questão preciso eu preciso aqui eu cito inclusive a súmula eu nem precisava mais tratar do tema porque eu já cito a súmula mas como eu já tinha é uma matéria que eu já venho votando do mesmo jeito a minha preocupação é só não colocar de forma incompatível lá na nossa emenda então nesse sentido considerando que estamos diante de um lançamento relativo ao ano-calendário de 2004 nesse caso a gente já avaliou que até 2006 não poderia lançar a multa concomitante eu entendo que é indevida a exigência cumulativa de multa de ofício isolada pela falta de recolhimento de carnelia e é uma razão pela qual neste tema eu dou provimento a recurso voluntário com relação a taxa SELIC eu aplico a súmula 108 para também nada a prover e assim voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para exigir o crédito do butário lançado a título de multa isolada pela falta de recolhimento do carnelião senhores considerações então podemos eu voto então como vota a conselheira Débora eu acompanho conselheiro Douglas acompanho presidente conselheiro Guarita conselheiro Fernando acompanho presidente conselheiro Rodrigo também acompanho o presidente ok senhores com isso o processo 57 fica com o seguinte resultado acorda os membros colegiados por unanimidade de votos em dar provimento parcel ao recurso voluntário para exigir o crédito do butário lançado a título de multa isolada pela falta de recolhimento carnelião processo seguinte senhorita em 58 59 60 e 58 59 60 são processos do conselheiro Daniel como já afirmei no início da nossa gravação o conselheiro Daniel não pôde participar da nossa reunião desta manhã do dia 12 por problemas na verdade ele não pôde participar e não vai participar do restante de toda a reunião de julgamento de maio e assim os processos de 58 59 60 do contribuinte Beatriz Dolores Caramori Diego Martinez Gomes e Ed Edamara eu não vou me atrever e o restante Gerquen alguma coisa foram processos retirados de pauta e retornar serão incluídos automaticamente na reunião de julgamento subsequente com isso chegamos ao processo 61 processo de relatoria do conselheiro Fernando Gomes por favor conselheiro Fernando Gomes item 61 contribuinte Francisco Tomaz por favor senhoras não tenho habilidade de vossa senhoria então vou um pouco devagar aqui por favor fique à vontade mas esse processo processo aqui também é dos temas bem próximos aos temas que foram falados no relatório observo que os rendimentos declarados referentes ao ano calendário 2005 eles não eram compatíveis segundo o alto de infração com os valores depositados em suas contas corrente e que por isso as infrações apuradas resultaram no imposto a pagar que totaliza os juros e multa 1 milhão 680 o contribuinte foi notificado apresentou impugnação e solicitou o cancelamento do DARF para que fosse alterado o valor principal e também exclusão da inscrição de indébito dívida ativa já na eu tinha que ter colocado um pouco mais em amarelo aqui mas estou na 21ª turma aqui nesse parágrafo a 21ª turma identificou que a parcela não impugnada foi transferida para o processo por desmembramento e votou que a parte que o contribuinte concordou foi considerada parcela não impugnada também considerou que a presunção de que valores creditados em conta são renda oferida por presunção que o contribuinte apesar de alegar que os valores recebidos tratam-se de receita de venda de pescado cujo rendimento tributável seria somente de 8% mas ele não junta qualquer documento também em segunda instância não e ele afirma que bastaria que tivesse escriturado no livro caixa as despesas realizadas no exercício da profissão apresentando documentação que lhe dê suporte e declarando no modelo completo só que ele apresentou a declaração de ajuste anual no modelo simplificado logo ele abriu mão da utilização do livro caixa o contribuinte apresentou recurso voluntário alegando que com a extinção da CPMF houve revogação taxa do suporte legal também disse que pelo princípio da razoabilidade ele não teria como comprovar cada movimentação bancária na letra C ele explica como é que funciona a transação do pescado e que os valores na verdade a maior parte pertence aos fornecedores explica que é desobrigado a emitir documentos fiscais e também como manter a contabilidade e diz que essa confirmação dos recebimentos pode ser facilmente levantada pela própria Receita Federal se utilizando da observação dos cheques e dos TEDs solicita que caso seja mantido o lançamento que seja equiparado a pessoa jurídica e dessa forma seja tributado de forma individual e também entende que o que o seu trabalho está configurado no artigo 45.3 e 5 do RIF que cuida da tributação de rendimento de trabalho não assalariado que a sobra de um mês tem que ser aproveitada nos outros e que seja excluída a taxa selic sobre a multa de ofício dessa forma os temas são bem conhecidos de vocês de vossas senhorias aqui especialmente lançamento com base em informação bancária que as sumas do CARF já resolvem especialmente a 26 e 32 vale lembrar que em nenhum momento o contribuinte apresenta provas que corroboram as alegações ou mesmo que contradigam o que foi afirmado pela autoridade fiscal dessa forma não tem como sustentar essa tese de legalidade de omissão de rendimentos a partir de depósitos bancários também essa ideia de equiparação do recorrente à pessoa jurídica aqui eu me detive mais um pouco mas devo dizer também que apesar de que sabendo do artigo 150 do RIR que as pessoas físicas que nome individual explorem habitual e profissionalmente qualquer atividade econômica de natureza civil comercial com fins especulativos de lucro mediante venda terceira de bens ou serviços podem ser equiparados às pessoas jurídicas ainda assim notei que não há uma única prova apresentada pelo contribuinte seja impugnação sede recursal de forma que não dá para fazer essa presunção unicamente observando a conta bancária que serve na verdade como prova de omissão de rendimento por parte da fazenda então até colaciono aqui doutrina no sentido de que esse nome obrigação acessória deveria ser chamado deveria instrumental porque ele vai instrumentalizar esse tipo de cobrança e entendo pela improcedência da alegação por fim a taxa selic sobre a multa de ofício é matéria simulada a súmula 108 do CARF é é é presidente são essas minhas minhas considerações ok conselheiro fernando por favor senhores considerações aqui também tem muito aquela questão de depósito que ele alega ser de terceiro que ele tem que demonstrar a gente como o próprio contribuinte diz ele invoca o princípio da razoabilidade para dizer que é difícil tal mas a gente até entende que é difícil mas assim ele tem que ter um mínimo de controle para mostrar que o depósito feito naquela data ele repassou para um fornecedor de pescado tal e ter tudo isso documentado para provar que não seria dele sem essa prova infelizmente não tem muito o que fazer porque tem uma presunção legal de que o depósito tem que ser cobrado de quem é o titular da conta eu faria só uma observação Fernando tem um determinado ponto você fala assim a Receita Federal unicamente observando os tratos não pode reconfigurar a pessoa geofísica como empresa para se equiparar a pessoa jurídica a física deve adotar todos os procedimentos contábeis e fiscais aplicados às demais pessoas jurídicas aí você escrever seu CNPJ manter a escritura contábil e tudo mais não é assim a Receita pode e deve equiparar se ele no curso do procedimento fiscal ele consegue comprovar que ele fala tá vendo isso aqui eu compro peixe vendo peixe eu compro peixe vendo peixe eu compro vendo peixe aí você lá embaixo você coloca com bastante propriedade somente pode ser equiparadas pessoas físicas pessoas jurídicas as pessoas físicas em nome individual explorem habitual profissionalmente atividade comercial com fim de especulativo de lucro mediante revenda de bens ao terceiro ou seja se a empresa se a receita identifica por exemplo a receita vai pega um cidadão qualquer vai lá ver que tem um monte de crédito na conta dele aí ele fala isso aqui é esse material que eu estou vendendo aqui que eu compro aqui eu compro sei lá eu compro pendrive fone de ouvido e revendo tá vendo aí vendiam pra cá o cara me pagou aqui entrou aqui o crédito dele aqui tá a nota que eu comprei o material então quando a receita identifica que ele exerce essa tarefa isso de forma habitual em nome dele de forma habitual e com objetivo de lucro ela mesmo vai chegar e vai falar assim olha eu vou ter que parar a pessoa jurídica então ela vai fazer uma inscrição pra ele e vai imputar vai cobrar o tributo como se pessoa jurídica fosse o problema é que nesse caso aqui ele não consegue fazer esse apresentar esse essa comprovação e aí você tá certo a pessoa não é com base só com base no extrato que a receita teria condições né mas não precisaria ele pra ele pra se haver equiparação não precisaria que ele se inscrevesse no CNPJ e tal a receita pode de ofício fazer tudo isso tá perfeito vou incluir fazer as observações aqui então ok senhores considerações adicionais então como vota a conselheira Débora a conselheira ela tô negando o provimento ao recurso voluntário por tudo que disse até agora como vota a conselheira Débora eu acompanho é conselheiro Douglas acompanho presidente conselheiro Francisco eu também acompanho Rodrigo eu também acompanho o relator eu também acompanho o conselheiro relator e assim acordo de membro do colegiado por unanimidade voto sem negar provimento ao recurso voluntário formalizado pelo contribuinte Francisco Tomasa no processo final 2009-29 item 61 passemos ao item 62 também de relatoria do conselheiro Fernando João Batista Barreto por favor conselheiro Fernando nesse caso aqui nós temos já no relatório a fiscalização intimou o hora recorrente a apresentar os extratos bancários da conta e documentação hábil comprovando a origem dos valores creditados ocorre que por tratar-se de contas bancárias conjuntas devo avisar que também tem uma conta em conjunto ao contribuinte hora recorrente João Batista Barreto em conjunto com a Dilson de Almeida no ano calendário de 2005 e por tratar-se de contas bancárias conjuntas os depósitos cuja origem não foram comprovadas foram tributados na proporção de 50% o contribuinte apresentou impugnação ao alto em que alega que as informações necessárias já haviam sido prestadas por a Dilson de Almeida outra pessoa fiscalizada e apenas 10% do valor do depósito reputado nas contas deduzidos 8% referência ao fundo rural descontado de taxa no mercado e despesas mensais é o que corresponde a sua declaração do imposto de renda disse também que os contratos são verbais e a gente volta naquele tema da dificuldade da prova e o seu patrimônio é compatível com a renda declarada e que o real valor do imposto é de 238 mil no acordo da segunda turma a impugnação foi julgada em procedente se justificou pela presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários e que nesse sentido o cabelo impugnante trazer os autos às provas em sede de recurso voluntário o contribuinte recorre alegando que o arrolamento de bens e direitos é ilegal porque é respaldado em ato infralegal e que a indisponibilidade de bens impede a recorrente de exercer esse ofício de intermediário de pescado fala também em quebra de sigilo bancário em princípio da razoabilidade que o cálculo é irreal e em especial destaco aqui a alegação de que deve excluir na letra I que deve excluir as transferências entre as contas examinadas e a da conta de investimento para a conta corrente porque foram computados em duplicidade que a sobra de recursos em determinado mês deve ser aproveitado para justificar a causa do mês subsequente e que deve ser excluído da base de cálculo o valor do rendimento tributário na declaração de rendimentos e daqueles isentos e tributados exclusivamente na fonte também fala que a ilegalidade da incidência de juros selic na correção da multa de ofício e também fala que a praxe entre os intermediários de comercialização de pescado na seasa do rio é de receberem dos compradores o pagamento de aquisições feitas para repassas em empresas pesqueiras recebendo somente a comissão para a intermediação da venda do pescado nada longe do que nós discutimos ainda há pouco no voto reconheço o recurso voluntário entendo que o arrolamento de bens não está respaldado unicamente em ato infralegal na verdade constitucido por lei e além de que tem súmula do CARF dizendo que há incompetência para se pronunciar sobre controvérsia referentes ao arrolamento de bens e a súmula 109 sobre o erro na tipificação legal não vi o erro na verdade a alegação não confere olhando a legislação que ele colaciona fala de outro tema então eu volto pela inaplicabilidade dos dispositivos do caso interno sobre o lançamento com base de informações bancárias também já é de praxe da turma inclusive colaciona aqui as duas súmulas a 26 e a 32 sobre o ônus da prova também lembro que voto pela ilegalidade da tese dessa omissão de rendimentos quanto ao título recomposição da base de cálculo dada possíveis deduções então aqui eu noto que o contribuinte não junta nenhuma prova não junta a prova de que houve dados computados em duplicidade nem de que deveria abater custo do valor pescado vendido não tem provas nem em primeira nem em segunda instância quanto à equiparação do recorrente a pessoa jurídica de tributação como empresa individual vale a mesma observação ele não junta prova e a única coisa que se comprova ali é de que são as próprias são os próprios estratos bancários juntados pela receita federal no momento do alto de infração sobre a taxa de selic também incidência de juros também já tem a súmula CAF número 108 então voto por negar o movimento senhores considerações não o presidente está bem parecido com o anterior eu acho que foi até o mesmo procurador que foi pelo menos a impugnação o recurso estava sem procuração as mesmas alegações que o Fernando falou tudo Fernando essa questão qual contribuinte alega lançamento com base em formação de bancária quebra de sigilo acho que não foi a primeira vez talvez tenha sido no anterior e você comenta que você cita as súmulas 26 e a súmula 32 sobre a presunção de oferimento de renda e omissão de rendimento com base de depósito de bancária de origem não comprovada tal tema é simulado neste conselho e cita a 26 que fala sobre a dispensa do fisco de comprovar o consumo da renda e a titularidade do depósito pertence às pessoas indicadas no dado cadastral das contas tem uma tem uma questão e que parece que se encaixa como a luva disso aqui que não precisaria não precisaria maiores discussões é uma decisão em sede de repercussão geral do próprio STF que ele já analisou esse tema e ele chega à conclusão que não há quebra de sigilo bancário ele só diz que há um traslado do sigilo da esfera bancária para a esfera fiscal então isso esse é o é o é o né o fundamento assim que a gente usa sempre para esses casos específicos porque você até cita essas súmulas essas súmulas são coisas que ficam meio à margem dessa matéria né que fala ali da da protitularidade fala da dispensa de comprovar mas não fala exatamente sobre a quebra do sigilo né e a ideia é falar assim ó você tá dizendo quebrou o sigilo mas não quebrou o sigilo tanto não há quebra de sigilo porque o Supremo já se manifestou nesses termos tal 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 que é de observância obrigatória por esse conselho e citar depois pode pegar comigo ou com o Rodrigo qualquer um de nós aí a gente sempre tem a gente acaba sempre repetindo essa 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 ação em que esse recurso lá que o Supremo se manifestou nesse sentido dizendo que não há quebra de sigilo porque o sigilo continua mantido ele simplesmente sai da esfera bancária e fica mantido na esfera fiscal já que a gente tem o fisco tem o dever de guardar sigilo sobre sobre a questão tá bom sobre a movimentação do contribuinte perfeito com mais fica a observação também da questão da nesse caso aqui da inscrição no CNPJ aquela história mesmo tá senhores considerações adicionais conselheiro relator neste caso negando o provimento de recurso voluntário então como vota a conselheira Débora eu acompanho como vota Douglas acompanho presidente Guarita eu também acompanho presidente Rodrigo também acompanho presidente ok senhores eu também acompanho o conselheiro relator e assim acorde o nome do colegiado por unanimidade de vota e negar provimento de recurso voluntário passa um processo Geise Dutra Pereira por favor conselheiro Rodrigo ok presidente esse caso eu bem por favor pares aqui da leitura eu não eu vou entrar mais na questão aqui porque eu tô fazendo uma proposta de diligência é porque eu tô fazendo isso eu vou direto pro despacho de saneamento que eu fiz e eu observei que houve erro na digitalização dos autos em especial na ausência de folhas de recurso voluntário então eu fiz o despacho de folhas 183 determinando o retorno para para juntar as páginas não anexadas mas depois de uma vai e vem lá no na própria unidade preparadora mesmo constatou-se a inviabilidade de reaver a documentação do recurso voluntário juntado incompleto motivo pelo qual a contribuinte foi intimada acerca do despacho de saneamento bem como para apresentar cópia do respectivo recurso e aí na manifestação dela ela disse que não tinha mais a cópia tendo em vista o tempo decorrido entre a data da entrega do recurso em questão e a data atual da presente intimação que soma aproximadamente 10 anos não é possível encontrar a cópia do recurso e dito recurso foi entregue completo ao funcionário da agência enfim o que eu estou fazendo aqui é achando diligência para intimar ela novamente para apresentar o recurso voluntário tipo não o recurso voluntário que ela apresentou claro a cópia mas novas razões de defesa eu acho que para apresar pela ampla defesa dela já que está faltando umas 10 folhas de conteúdo aqui do recurso reabriu o prazo reabriu o prazo para apresentação do recurso voluntário ok então é intimar novamente da decisão de primeira instância e abrindo o prazo para manifestação porque faltar 10 folhas fica difícil julgar um recurso voluntário desse jeito exatamente considerações eu vou corrigir aqui o final que eu estava dizendo que eu estava sugindo que ela fosse conceder um novo prazo para apresentar razões aditivas mas eu vou colocar exatamente isso sugiro que ela seja novamente intimada da decisão da DRJ reabrindo-se o prazo de 30 dias para apresentação do recurso voluntário enfim que entender cabível ok para que a unidade responsável pela administração do tributo intime o contribuinte reabrindo o prazo de 30 dias para apresentação do recurso voluntário tá bom assim Rodrigo tá ótimo tá ótimo senhores alguma consideração então podemos ver o voto conselheira Débora como vota acompanhe conselheiro Douglas acompanhe conselheiro Guarita acompanhe Fernando acompanhe acompanhe presidente bom antes de eu manifestar aqui a gente tem que pensar o seguinte Rodrigo e se o contribuinte não apresenta então será que é melhor deixar do jeito que estava mesmo 30 dias para razões aditivas porque aí se não se ele não apresentar eu julgo o que tem aqui julgo o que tem lá né é eu julgo o que é o que o que eu consigo ler pelo menos eu acho que é melhor razões aditivas ao 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 que constam de folhas tais e tais que se não tiver jeito você julgo o que dá para ler é verdade é verdade porque senão causa um embrólio aí grande porque aí como é que eu posso não conhecer de uma coisa que ela já fez realmente lá atrás né é verdade por exemplo bem pensado eu acho que é o mais correto mesmo razões aditivas ao recurso que ela apresentou de folhas tais em particular a gente vai nos suprir a parte ausente a gente destaca isso ok tá bom ok senhores acho que é a mesma coisa né alguém quer mudar o voto por alguma por alguma razão só foi só para esclarecer para a gente evitar um problema maior depois mas aí ficaria para que a unidade responsável intime o contribuinte a unidade Obrigado. Obrigado. Como é que é o finalzinho aí, presidente? A UASF, recurso voluntário, apresenta as autos. Certo que a não apresentação acarretará julgamento a partir dos argumentos que se podem identificar na peça recursal disponível. Pronto, ótimo. Ótimo, ficou perfeito. Com isso, senhores, chegamos ao processo 64, seria um recurso de ofício da Fazenda Interessado Geraldo César de Souza, processo 65, Jair Correia, processo 66, José Albertoni, são todos os processos de relatoria do conselheiro Daniel e que, portanto, como já disse várias vezes no curso do nosso encontro, por razão da ausência do conselheiro relator, todos os processos foram retirados de pauta e serão incluídos automaticamente na sessão da reunião de julgamento subsequente. Chegamos, portanto, ao processo 67. Relatoria do conselheiro Fernando Maria Clarice Barbosa Machado. Por favor, conselheiro. Esse processo aqui, ele, não sei se vocês estão vendo o amarelo aqui, não sei se eu cheguei a colocar nessa versão, mas, bom, ele foi motivado também por depósitos bancários não comprovados, que é um fato que ocorreu em 2007, em 31 de dezembro de 2007, que implicou o imposto de juros de moto em muro proporcional, 701 mil. A autoridade fiscal solicitou documentos comprobatórios, contribuinte apresentou, ante ao termo de reintimação, que os valores depositados pela empresa Albatros referem-se a salários recebidos, o que foi informado na declaração de RPF de 2008 e na DIF apresentado pela empresa. A contribuinte apresentou ainda comprovante para demonstrar que os valores apresentados pertenciam ao terceiro, e a fiscalização concluiu que o total de depósitos efetuados, que faltou, que o contribuinte não comprovou 231 mil. A impugnação apresentada argumentou que não é possível a caracterização de opção de receita com base apenas em tratos bancários, que houve quebra ilegal de sigilo, que os valores apresentados pertencem ao terceiro, que o imóvel deve ser excluído do rolamento porque é bem de família, e que a multa é exacerbada e deve se limitar a 15%. Aí, Ana, já no Acórdão, o Acórdão julgou improcedente a impugnação, entendeu que não houve que era o sigilo, porque foi apresentado, inclusive, pelo próprio contribuinte, concluiu pela omissão de rendimentos, afirma que os recursos, ao analisar as provas, afirma que nenhum comprovante de pagamento de despesas foi apresentado para justificar que os recursos movimentados por meio das suas contas bancárias pertenciam a outra pessoa, com a exceção de uma declaração firmada às folhas 41, o que não possui força para sustentar o relato do fato tributário, e cita o CPC, artigo 368. Observa que não aprova que justifique, de forma individualizada, os depósitos, e não entende que o rolamento de bens possa ser afastado pela delegacia de julgamento em consonância com o seu rendimento. Em sede de recurso voluntário, a contribuinte apresenta as suas razões, dizendo que não apresentou novas provas, reafirmou que os valores depositados pela sociedade abatrós referem-se a salários, que o valor de 30 mil transferido refere-se a pagamento de grupo musical, tendo a recorrente apenas recebido esses recursos para poder efetuar o pagamento, que recebeu diversos depósitos para pagamento de despesas pessoais, tais como atestados pela Maria Gabriela e Casa, da Ifolha 41, e que administra recursos da imã, da mãe e da tia, e por isso existia esse fluxo de recebimentos. Fala que somente se poderia aferir imposto devido à confrontação de rendimentos com as despesas cuja dedução é autorizada pela legislação. Nessa palavra, teria que recompor a sua base de cálculo por causa da declaração de ajuste anual. Afirma que a recorrente era tratada pela família e casa como verdadeira sócia, e por isso esse fluxo financeiro. afirma que a sugestão tributária passiva é de fato da sociedade albatroche, e afirma que o ônibus da prova cabe à autoridade tributária que deve provar a inexatidão da declaração ou dos esclarecimentos do contribuinte, e novamente que é vedada a tributação com base exclusivamente em depósitos bancários. No voto, reconheço o recurso voluntário. No mérito, afirma que a recorrente não repisa todos os argumentos trazidos na impugnação, na verdade ela se centra na ideia de base de lançamento exclusivamente em depósitos bancários, e que o oferimento de ofício de renda não inclui as deduções autorizadas. Sobre a omissão de rendimentos, a partir de depósitos bancários, cito as duas súmulas, a 32 e a 26, então fico de citar também o entendimento que foi levantado pelo presidente há pouco, que é o de que não há quebra de sigilo. Também sobre a sujeição passiva, afirma que pelo Código Tributário Nacional, que se diz que o contribuinte é a pessoa que tem relação direta com a situação, lembro que não há qualquer prova no processo de que o débito tem sujeito passivo diferente do que o recorrente. E também não junta sequer conversões particulares, que afinal de contas nem seriam oponíveis à Fazenda. Além de não juntar provas, quanto ao lançamento de ofício de deduções devidas, ela também não junta provas disso. E o objeto da autodifração é exigir o crédito tributário e a aplicação de penalidade. E o procedimento interna é o lançamento de ofício realizado pelo fisco e não a declaração de ajuste anual realizada pelo contribuinte. Então, dessa forma, sem que haja juntado de provas, novamente, eu nego o provimento. Perfeito, conselheiro Fernando. Nesse caso aqui, Fernando, em que o contribuinte fala da sujeição passiva, aqui é aplicável absolutamente a súmula 32, que fala que a titularidade do depósito pertence à pessoa indicada nos dados cadastrais, a menos que ele comprove a utilização por terceiros. Você já tinha citado a súmula acima, mas poderia fazer só um link aqui para jogar para lá. Falar que conforme a súmula está, a propriedade é do dono do titular, até que o titular comprove. No mais, essa questão do lançamento de ofício e deduções devidas, eu não sei se ele está querendo falar aquelas deduções que poderiam ter sido aproveitadas, como qualquer um, na declaração de rendimento. Me parece que se ele tinha dedução, ele já colocou na declaração de ajuste anual. Então, nesse caso, ele poderia até, não apontou que deduções, essas que já não teriam sido aproveitadas já na sua declaração de ajuste anual, em que foram considerados, certamente foram considerados os valores de deduções por eles declaradas. Não sei se ele declarou completo ou simplificado, mas é só uma observação. Senhores, considerações adicionais? Ok, então, como vota a conselheira Débora, a conselheira relator negando o provimento a recurso voluntário, como vota a Débora? Acompanho. Como vota a Guarita? Dá uma desculpa, Douglas? Acompanho, presidente. A Ita? Acompanho. Rodrigo? Acompanho, presidente. Eu também acompanho a conselheira relator e, no processo da senhora Maria Clarice Barbosa Machado, item 67 da pauta, acordam os membros do colegiado por unanimidade de voto sem negar provimento a recurso voluntário. Com isso, senhores, encerramos a nossa pauta de julgamento para amanhã deste dia 12 de maio de 2021. Pauta integralmente cumprida, pelo que parabeniza a todos. E agradeço também ao senhor Ítalo, que nos acompanha pelo CARF, a quem solicito que pare a gravação neste momento. Gravação. Gravação.